Música Aconteceu de 1º a 4 de setembro em Teresina o 7º Congresso Brasileiro sobre a situação do médico. Temas como a polêmica sobre os planos de saúde foram abordados nas palestras. Nós estamos tendo muita dificuldade de negociação com os planos de saúde. Nossos honorários ficaram extremamente defasados. Nos últimos 10 anos o usuário de plano de saúde pagou, no seu plano de saúde, 160% de aumento. Ele teve 160% de aumento e os médicos não tiveram 50% de reajuste nos seus honorários. Isso gerou uma crise muito grande, vários médicos abandonando os planos de saúde e também a insatisfação da população. Dia 7 de abril, os médicos deixaram de atender alguns planos de saúde que não atendiam aos honorários. Já está marcada a próxima paralisação que deve ser realizada no próximo dia 21 de setembro em todo o Brasil. A paralisação é nacional. Não queremos penalizar o usuário de plano de saúde. A urgência e a emergência continua sendo atendida, não vai ter a paralisação na urgência. Mas isso é um alerta para o próprio usuário de plano de saúde, para as operadoras que hoje não preenchem o mínimo critério para estar vendendo plano de saúde. A população tem que saber quem são essas operadoras. Outro tema relevante no congresso foi a questão da prova que deve ser realizada pelos recém-formados para avaliar sua preparação na atuação no setor. O curso médico é um pouquinho diferente da maioria dos outros cursos. Ele leva seis anos para se formar e é tempo integral. Então se eventualmente, que não somos contra em absoluto, tiver uma maneira de avaliar os estudantes ao longo do seu curso, isso deve ser feito ao longo do curso e não no final do curso. O presidente do Conselho Regional de Medicina do Piauí, Fernando Correia Lima, também defende a realização da prova. Já está em andamento o processo, já se começou a fazer isso há muito tempo no CREMESP, o Conselho Regional de Distrito de São Paulo, se viu realmente com bastante desilusão o resultado deste concurso, desta avaliação. Mas, na realidade, é importante, pelo que você falou, há um crescimento desmesurado do número de faculdades de medicina, portanto, número de médicos formados. Não há uma política de formação de docentes, não há uma política de formação de estrutura para internatos. As pessoas, os médicos, não têm aonde fazer o seu internato, o seu treinamento em serviço, eles não têm. De maneira que torna-se bastante grave e isso fomenta, além de outras coisas, o aumento do número de denúncias sobre erro médico. Legenda Adriana Zanotto